Aqui é o professor Rudolfo e diz aí o problema, determine a linha de influência de VB. Nós temos aqui uma viga hiperestática, engastada do lado esquerdo ou do lado direito, então uma vez hiperestática. A gente já viu aqui o princípio de Miller-Breslaw, então eu sei que para essa viga, a linha de influência de VB, eu removeria ali o apoio VB e aplico um deslocamento unitário na direção de VB. O caso aqui é que essa viga é hiperestática, então não seria reto, seria uma curva e aí não é tão simples assim. O formato até que eu consigo identificar que é esse. Eu não conseguiria identificar qual é a variação ao longo do comprimento. Bom, como eu tenho uma viga hiperestática, eu tenho aqui que a linha de influência de VB vai ser igual à linha de influência de VB no estado 0 mais o valor do VB no estado 1, multiplicado pela linha de influência de X1, sendo X1 o hiperestático que foi escolhido para ser removido. A linha de influência de VB 0, como é isostática, a gente pode utilizar Miller-Breslaw, isso aí vai ser muito fácil para a gente. A linha de X1, também a gente viu aí no vídeo anterior, que seria igual a menos 1 sobre delta 1,1. Esse delta 1 só depende da geometria e do material, fácil para calcular, multiplicado pela linha de delta 1,0. Então, começando aqui pela escolha do sistema principal, vamos adotar para o sistema principal, eliminar a reação de momento, e aí eu teria, então, o apoio de segundo gênero, e a nossa icógnita X1 seria a reação de momento. Então, passo 2. Cálculo do delta 1,1. Seria aplicar aí o X1 igual a 1 no SP. Então, está aqui a minha viga bem apoiada. Quem está aqui, eu acredito que já passou por muita coisa, né? Já deve ter feito aí isostática, e deve ter resolvido algumas questões de peristática. Então, acho que eu posso traçar esse diagrama de fletor M1 mais rapidamente aqui com vocês. Então, com a carga de momento unitário aplicada, eu teria que meu diagrama de fletor vai ser igual a 0 lá no apoio da direita, e no apoio da esquerda vai variar de 0 a menos 1, devido aí a carga concentrada. De modo que o delta 1 seria igual a integral de M1, M1, dividido pelo EI, DX. Vamos deixar o EI como EI mesmo, tá? Não vou atribuir valores, não. Então, integral de M1, M1. Triângulo contra triângulo, 1 terço, MAMB vezes L, dividido pelo EI. Então, o nosso delta 1, 1 vai resultar L dividido por 3 EI. Passo 3. Cálculo da LI de delta 1, 0. Nós temos que delta 1, 0, a integral de M1, M0, dividido pelo EI, DX. O M1 a gente já tem, então precisaria do M0. Se o M0 depende da posição da carga, o delta 1, 0 também vai depender da posição da carga. Então, a gente tem aqui o LI de delta 1, 0. Então, nós temos aqui o nosso sistema principal. O nosso carregamento real é a carga unitária. E vamos dizer que ela está deixando o Z do lado da esquerda. De modo que eu teria um lado da direita, uma cota L menos E, considerando que a nossa viga tem comprimento L. Diagrama do seletor, M0. Bom, a viga é bem apoiada com a carga concentrada. A gente sabe que esse diagrama vai ter aí um formato de um triângulo onde a intensidade do momento vai ser igual a P vezes A vezes B, dividido por L. O P é a carga de valor unitário. O A seria a distância do lado da esquerda, então o Z. E o B, a distância do lado da direita, então L menos E. Então, o valor desse momento resulta em Z sobre L, L menos E. Temos aí o nosso diagrama multifletor, M0. Então, LI de delta 1, 0 seria igual a integral de M1, M0, dividido pelo AI, DX. Vale lembrar que o nosso M1 resultou num triângulo com o valor de menos 1 do lado da esquerda. A combinação desses dois triângulos seria então um sexto, MA, MB, vezes L, mais B, dividido pelo AI, O que resulta em L e delta 1, 0? Vai ser igual no denominador sobra aqui 6 AI e no numerador Z sobre L, L menos E, que é o valor do MA, MB, menos 1, L mais B, vai ficar L, o B é o valor do lado da direita da carga, então o B é L menos E, então mais L menos E. L e I de delta 1, 0 vai ser igual, vamos com calma aí, né? Não se perder. Menos E sobre 6 AI, L, L menos E, L mais L, 2L, menos E. Então, delta 1, 0, menos E sobre 6 AI, L, L, 2L ao quadrado, menos LZ, menos 2EL, e mais Z ao quadrado. Não sei se dá para simplificar muito, em todo caso, L e delta 1, 0, menos E sobre 6 AI, L, L, 2L ao quadrado, menos 3ZL, mais Z ao quadrado. Então nós temos aqui a LI de delta 1, 0, em função da posição da carga que a gente indicou como Z. Vamos ao passo 4, LI de X1. LI de X1 vai ser igual, menos 1 sobre delta 1, que a gente já calculou, multiplicado pela LI de delta 1, 0. Então, LI de X1 vai ser igual, menos 1 sobre delta 1, delta 1 foi L sobre 3 AI. E LI de delta 1, 0, menos E, dividido por 6 AI, L, multiplicado por 2L ao quadrado, menos 3L, mais Z ao quadrado. Então teríamos a LI de X1, Z sobre 2L ao quadrado, multiplicado por 2L ao quadrado, menos 3LZ, mais Z ao quadrado. Vamos ao passo 5, LI de VB0. O nosso tema principal é a viga biapoiada, e utilizando o princípio de Miller-Breslau, eu removeria o apoio B, que está no ponto B, e aplico um deslocamento unitário. E está aqui rapidinho a linha de influência de VB0. Como eu não atribuí valores, eu acho conveniente deixar em função também da posição Z, né? Então vamos dizer que na vertical aqui eu tenho um determinado ponto. A cota vale Y, onde eu teria ali o ângulo alfa. Posso fazer tangente de alfa igual a cateta oposta sobre a cateta adjacente, Y sobre Z, seria igual a 1 sobre L. De onde eu tenho que o Y vai ser igual a Z sobre L. Então a linha de influência de VB0, posso escrever aí como sendo Z sobre L. Para qualquer valor de Z, eu tenho o valor do coeficiente correspondente para encontrar o VB0. Então nós temos a linha de influência de VB0, temos a linha de influência de X1, podemos ir para o passo 6, finalmente traçar a LI de VB. E nós temos que a LI de VB vai ser igual a LI de VB0 mais o VB1 multiplicado aí pela LI de X1. LI de X1 a gente já tem, LI de VB0 a gente já tem. O VB1 eu acabei esquecendo de pegar, né? Então vamos voltar lá em cima para a gente ver qual seria o valor do VB1. A gente também tem lá onde a gente fez o X1 igual a 1 no SP. Está aqui, X1 igual a 1 no SP. E aqui nós temos o VB1. Para calcular o VB1, eu posso fazer aqui o somatório de um momento de desenhar igual a 0. Daí eu teria, usando a regra da mão direita, mais 1, mais VB1 vezes L igual a 0. quando eu tenho que o VB1 vai ser igual a menos 1 sobre L. Facil, né? Vamos voltar lá para traçar a nossa linha. Pronto, temos aqui o VB1. Então, LI de VB vai ser igual LI de VB0 resultou em Z sobre L mais o VB1 que ainda acabou de V que é menos 1 sobre L multiplicado pela LI de X1 que resultou para a gente Z sobre 2L ao quadrado multiplicado por 2L ao quadrado menos 3Lz mais Z ao quadrado. LI de VB resulta, então, Z sobre L menos Z sobre 2L ao cubo multiplicado por 2L ao quadrado menos 3Lz mais Z ao quadrado. Posso escrever isso aqui como Z sobre L menos Z sobre L mais 3Z ao quadrado dividido por 2L ao quadrado menos Z ao cubo sobre 2L ao cubo. Consigo eliminar o Z sobre L e L de VB resulta em Z ao quadrado dividido por 2L ao cubo 3L menos Z. depois de tanta coisa até que ficou pequeno, né? Então, nós temos aqui a variação de VB quando percorre sobre a V com a carga unitária a uma determinada distância Z. Vamos atribuir alguns valores para Z e verificar qual seria o valor do VB. Então, Z igual a 0 L sobre 10 2L sobre 10 vamos pegar 10 valores aí 11, na verdade, né? 4L sobre 10 5L sobre 10 6 7 8 9 10 sobre 10 que é o próprio L. Então, para Z igual a 0 nós teríamos o VB igual a 0 para Z igual a L sobre 10 0,014 2L sobre 10 0,056 3L sobre 10 0,121 4L sobre 10 0,208 5L sobre 10 0,312 6L sobre 10 0,432 depois 0,564 0,704 0,850 e 1 quando Z igual a L. vamos desenhar aqui como ficaria essa linha de influência para Z igual a 0 vale 0 depois 0,014 0,056 0,121 0,208 0,312 0,432 0,564 0,704 0,85 e fecha em 1 então está aqui a linha de influência de VB é o que a gente já estava esperando pelo princípio de Miller-Bresselow então só tem valores positivos independente da posição da carga e é isso 0,194 0,515 0,030 0, madam